Criatividade tem dessas coisas, ora a gente está na rua, ora a gente está nos bairros. Hoje, exatamente, estamos em um dos maiores bairros de Teresina, que é o bairro de Seu Arco Verde. Nós viemos hoje para contar e mostrar a história de um dos grandes artistas do Piauí, que chama-se Francisco Alves de Souza Júnior, A.F. Júnior, que está aqui com a gente, caricatunista, o cara é fera, Teresu. Já estou aqui com ele e agradecendo por você ter recebido a equipe do Criatividade na sua casa. Júnior, há 19 anos, começou com 14 anos, o que te inspirou a fazer esse tipo de arte? Rapaz, a minha irmã que hoje mora em Manaus, desde o colégio mesmo, do professor Moisés, ter dado a folha para mim, trazer para casa, daqui eu levei e estou até hoje desenhando. Para você ter inspiração, qual é a linha que você persegue para que o seu desenho fique parecido com a pessoa que você está desenhando? A parte marcante da pessoa. A Dilma, por exemplo, é o dente. O cabelo dela também é uma das partes mais marcantes. É inconfundível, né? É, mas a gente está vendo aqui muita gente, inclusive o Terço está mostrando aqui. Olha, só de olhar aqui, se eu estiver errado, você me corrige. Aqui é o Raul Seixas. É o Raul Seixas mesmo, exatamente. Aqui é o Chico Anísio? É o Justo Veríssimo. É o Justo Veríssimo, está vendo? Personagem feito aí pelo Chico Anísio. Então, aqui é o Terço, é o Luiz Gonzaga. Então, assim, é preciso ter uma técnica. Na hora que bater o olho, já identificar. Exatamente. É porque a caricatura, ela pega mais das partes marcantes. Daquelas partes marcantes, eu já aumento e algumas partes diminuo. Bacana. Então, o segredo da caricatura é isso, né? É você aumentar uma parte pequena e diminuir uma parte grande. É, exatamente. O Brasil está passando por um momento turbulento, né? Quando se fala de política. E para o artista, para o povo brasileiro, é um tanto quanto ruim. Agora, para o artista, é a melhor fase, né? Porque você tem opções de trabalho. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo. Eu assisto jornal todo dia, aí eu vou lá, pesquiso lá, foto lá, aí eu vou fazer o desenho. Bacana, inclusive, o seu último trabalho é sobre o Mediplan. O Salão Mediplan. Pois é, o Salão Mediplan de humor acontece todo ano. Você já participou, Júnior? Já, no sétimo salão. No sétimo. Agora, esse também você... É o segundo salão, o oitavo salão. Esse você está já com o trabalho, já pronto para participar. Para entregar já. Passa uma semana, eu estou entregando já. O trabalho que ele vai apresentar agora no Salão de Humor do Mediplan. O que foi que você usou? Por que você usou esse tema, Júnior? Porque o tema é intolerância. Aí tem a intolerância política, a intolerância política é quando eu pego e faço isso. Esse é esse trabalho aqui, ó. Bacana. Eu não vou dizer quem são os personagens aqui. Eu quero que você diga, você é em casa, que você dê uma olhada legal e diga quem são esses personagens que o Júnior vai apresentar. E representar o nosso estado no Salão de Humor do Mediplan, que está começando. Júnior, são duas personalidades marcantes do nosso país. Uma que está deixando o nosso país, entre aspas, e outra que está chegando. Então, você usou esse critério para que as pessoas possam analisar a história, né? Exatamente. A intolerância política, ela é uma intolerância que não é que dá crise. Crise política é intolerância, entendeu? As pessoas estão fazendo manifestação, é um tipo de intolerância. Aí eu escolhi esse trabalho, esse desenho aqui, ó. Você, como artista, se sente um pouco prejudicado, entre aspas, pela falta de incentivos, Júnior? Incentivos, sim. Na parte cultural da nossa cidade. Na parte cultural. Secretaria de Cultura. É, várias coisas aí. Como é que faz? Telefone, rede social? É, tem o telefone também. Então, vamos lá. 98, 20, 11, 25. 98, 20, 11, 25. E quem quiser encontrar você aí pela rede? É, foi o WhatsApp. O WhatsApp hoje, que é a bola da vez. É, o telefone também vai direto para o WhatsApp. A gente fica muito feliz porque onde tem talento, onde tem criatividade, nós estaremos lá para mostrar o seu trabalho. Tá bom, Júnior? Muito, 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 muito obrigado, viu, Júnior? Obrigado a você. Bacana. Tá, e se você tem uma história, se você quer popularizar o seu trabalho, né, na sua vida profissional, entre em contato com a gente pelo 3133-3377. A gente vai na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na vila, na favela, onde quer que você esteja, criatividade estará do seu lado. Tá bom? Com as imagens do meu amigo Terço e os trabalhos técnicos do meu amigo Renatinho e a edição da Tati Guimarães, estamos chegando ao final de mais um Criatividade pela TV Assembleia. Quem sabe a próxima personalidade pode ser você. Fui! Fui!